Eu sou Adriano Rosseto, professor e coordenador do curso de Educação Física Escolar da FMU. Sou professor doutor, mas fui aluno deste curso de pós-graduação, um curso que qualificou muito a minha formação e mudou a minha concepção sobre Educação Física e sobre Educação. O nosso corpo docente é formado por 80% de professores mestres e doutores, mas principalmente são professores que têm experiência prática dentro das escolas. Muitos ainda estão ministrando aulas nas escolas públicas e particulares, e outros têm experiência de 10, 15, 20 anos em escolas que atualmente não estão mais ministrando aulas, estão em cargos de coordenação, de direção ou na vida acadêmica, mas têm larga experiência e vão construir um conhecimento com você a partir da experiência e do referência ao teórico. Ou seja, somar um conhecimento teórico e prático que vai ajudá-lo muito nos seus trabalhos cotidianos dentro da escola.